Olá, eu sou a Carol, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui na TP-Link Brasil e hoje a gente vai enaltecer os gamers, porque afinal, o dia de jogar na Wi-Fi sem latência finalmente chegou. Gandalf vindo no horizonte. É a mesma coisa, gente. Praticamente a mesma sensação de felicidade. Então vamos lá, gente. Aqui a gente está falando do Archer GX90. E essa quantidade de antenas viradas para você fazem miséria. Então vamos começar. Esse roteador pode funcionar tanto como roteador como também access point. Por que você compraria um roteador desses para trabalhar apenas como access point? Não sei, mas ele também funciona só como access point. Qual é a diferença? Quando você tem, por exemplo, um modem, aquele que a sua operadora te entregou de graça, com Wi-Fi incluso, aquela parada toda. Pois é, o modem, a função modem é basicamente fazer a decodificação para que você consiga então utilizar a internet do seu provedor de internet. Já a parte de roteador é quando você tem a criação da sua rede privada, a sua LAN, onde todos os dispositivos que vão se conectar nessa LAN recebem então um IP, onde existe um firewall, onde existe todo um gerenciamento dessa rede. O access point é muito mais voltado para a parte de Wi-Fi. Então não necessariamente ele está fazendo um gerenciamento ou até mesmo um monitoramento de possíveis danos, né? De algum possível arquivo ou algum tráfego que possa ser malicioso para a sua rede. Então ele funciona tanto como roteador como access point, mas existem outras opções mais interessantes para você colocar como apenas access point. Porque já que ele tem suporte ao One Mesh, você simplesmente coloca outros dispositivos que tem suporte ao One Mesh para você ampliar então a sua rede Wi-Fi. E complementando um pouquinho sobre a tecnologia One Mesh, a One Mesh é uma tecnologia de Mesh. E para que você consiga utilizar essa tecnologia, todos os dispositivos precisam ter suporte a essa tecnologia específica. Então para você criar essa rede Wi-Fi que eu estou dando o exemplo, você precisa verificar na lista de dispositivos que tem suporte especificamente à tecnologia One Mesh. E o que o Mesh vai mudar na sua vida? Bom, quando você tem uma residência um pouco maior, com mais quartos, talvez com paredes mais grossas que acabam impedindo que a Wi-Fi chegue mais longe, você pode acabar tendo problemas de não conseguir conectar bem na cozinha ou no seu quarto não funcionar direito. Então, por exemplo, você tem uma TV lá no seu quarto que não está funcionando, você não consegue acessar o Netflix. E aí você precisa ampliar esse sinal de Wi-Fi para conseguir efetivamente fazer uso de todos os dispositivos em todos os lugares na sua casa. Numa situação normal, você compraria mais um roteador e aí você vai ter a rede da cozinha, a rede do quarto, a rede da sala e aí você vai precisar lembrar de todas as senhas e aí cada vez que as suas visitas aparecem, você precisa dar 47 milhões de senhas e aí você vai precisar manualmente decidir, ok, cheguei na cozinha, preciso trocar a minha rede Wi-Fi do celular. Você precisa fazer isso manualmente. Quando você tem o Mesh, você só precisa fazer uma vez essa conexão, você vai basicamente conectar o seu celular, seu dispositivo nessa rede principal, um nome de rede, uma senha e a própria tecnologia vai definir qual que vai ser o dispositivo que vai estar enviando o sinal para o seu celular. Então, por exemplo, você saiu da cozinha e foi até o seu quarto. Assim que você está caminhando, a própria tecnologia vai verificar poxa, esse dispositivo está com sinal baixo, mas eu tenho um outro roteador ali ou um outro access point que está mais próximo e vai entregar um sinal melhor. Então, automaticamente, com baixíssima latência, você vai fazendo essa troca e você não perde nem a capacidade, a qualidade, nem o sinal. E no Archer GX90 você vai ter três bandas específicas, uma 2.4 GHz e duas 5 GHz. Essas bandas 5 GHz, uma vai ser mais voltada para quem quer realmente mais velocidade e a outra vai ser uma 5.0 normalzinha. É essa que você vai emprestar para suas visitas, por exemplo. Na rede 2.4 GHz nós vamos ter uma velocidade nominal de 574 megabits por segundo. Já na 5G nós vamos ter 1.201 megabits por segundo e na 5 GHz mais potente nós vamos ter até 4.804 megabits por segundo. E nós fizemos um teste de transferência de arquivos utilizando um arquivo de 27.8 gigabytes e fizemos então essa transferência tanto cabeado como na Wi-Fi. Quando a gente fez ela cabeada, a gente precisou de 4 minutos para fazer essa transferência e quando nós fizemos através da Wi-Fi, nós precisamos de 4 minutos para fazer essa transferência também. Ou seja, a gente tem aqui, né, uma coisa maravilhosa chamada tecnologia, não é mesmo? Porque normalmente quando a gente utiliza roteadores mais simples, a velocidade na Wi-Fi é muito inferior comparado com o cabo. Aqui a gente tem ela equiparada. E as suas visitas também podem, ou não, né, dependendo das suas configurações, terem acesso ao seu roteador. Então você vai ter a 2.4 GHz e também as duas opções de 5 GHz para a rede de visitantes. Bom, quando a gente fala de alcance da Wi-Fi desse roteador, estipula-se que você conseguiria colocar a Wi-Fi numa casa de 4 quartos. Mas é importante a gente ressaltar que depende de qual que é a distribuição desse quarto, desses quartos, dessa casa, como que ela foi construída, quais são os equipamentos, né, os materiais que ela for feita, porque dependendo da construção em si dela, você vai ter mais ou menos interferência no sinal de Wi-Fi. E como nós temos 8 antenas, nós temos aqui o MUMIMO 4x4, significando então que nós temos um fluxo de entrada de 4 e também um fluxo 4 de saída. O que significa na prática que você consegue ter 4 dispositivos recebendo e 4 dispositivos enviando dados para este roteador simultaneamente. A tecnologia BINFORME, ela vai garantir que quando por acaso exista alguma frequência específica com muito ruído, com alguma interferência, ele vai automaticamente trocar o canal para um canal que não tem interferência. Ele vai fazer isso automaticamente, você não vai nem perceber, você simplesmente vai notar que não existe nenhum problema no seu sinal de Wi-Fi. É a maravilha da tecnologia trabalhando para a gente. Com a tecnologia 1024 QAM, em vez de serem enviados 8 bits, são enviados 10 bits. E esse aumento de 25% a mais faz com que você consiga fazer uma taxa de transferência mais alta entre os dispositivos na rede. O AFD-MA vai garantir mais uma otimização. Numa situação normal e hipotética, vou dar um exemplo aqui de caminhõezinhos e autoestradas, adoro essa dinâmica. Numa situação normal, vários caminhõezinhos estariam andando em uma autoestrada, cada um na sua via. Mas, na caçamba desses caminhõezinhos, eles estariam enviando apenas os recursos para um destinatário específico. E, às vezes, você tem, por exemplo, um caminhão de 10 toneladas, mas você está colocando dentro dele só 2 toneladas. Então, você tem mais um espaço de 8 toneladas que você não está usando. Com essa tecnologia agora, cada caminhãozinho nessa autoestrada vai estar cheio. Ou seja, em vez de ele enviar apenas o sinal para um dispositivo, ele vai entregar para mais de um dispositivo e, dessa forma, você tem, então, essa otimização do uso da rede. Por nós estarmos falando de um dispositivo altamente tecnológico, ele também vai ter uma outra característica, que é a tecnologia Air Time Paralless. E essa tecnologia, é importante você ativar ela, você utilizar ela, apenas se dentro dos dispositivos que vão estar sendo conectados no seu roteador, você ter dispositivos mais antigos. Quando você tem dispositivos que trabalham em velocidades muito diferentes, você acaba gerando congestionamento na rede, por conta de que os requests, as solicitações que eles vão fazer para o seu roteador, algumas vão demorar mais do que outras, porque, justamente, existem dispositivos lentos na sua rede. Mas, essa tecnologia, ela só é interessante caso você realmente tenha aí uma disparidade entre tecnologias. Caso você tenha todos os dispositivos ali, mais ou menos, fabricados na mesma época, caso a sua avó, com telefone de 2010, não esteja te visitando, você não vai precisar se preocupar com essa tecnologia. A DFS é uma tecnologia que vai garantir que, em situações em que você tem interferência de radar, ele pare de utilizar aquelas frequências específicas e trabalhe em outras frequências e canais que estejam limpos. E é mais uma daquelas tecnologias que você não precisa fazer nada. A tecnologia funciona sozinha, você nem nota que ela está em uso. Basicamente, porque ela está funcionando, que você não nota. Em questão de segurança, aqui nós vamos ter um firewall SPI, que é um firewall que, além de verificar qual é o remetente, qual é o destinatário de cada pacote, ele também dá aquela verificada se, por acaso, não tem alguma informação, algo malicioso dentro desse pacote. E caso você seja pai, caso você tenha um irmão mais novo, caso você tenha uma pessoa que não está madura o suficiente para utilizar a internet livremente, você pode utilizar o controle parental. Então, através do controle parental, você pode definir quais são os sites que podem ou não ser acessados, quanto tempo cada perfil pode utilizar, quais são também as definições de horário para acordar, horário para dormir, para justamente ter certos bloqueios em determinados horários, não ser possível acessar, e aí você obrigar aquela criatura a dormir de uma vez. Mas você também consegue fazer um monitoramento. Então, caso você perceba ali, né, que você está pegando muito pesado, você também pode fazer essa análise e liberar mais coisas ou restringir mais. Além disso, você também vai ter acesso ao antivírus home care. E, através do antivírus home care, você tem, então, toda a questão voltada para coisas maliciosas, né, os vírus, realmente sites maliciosos que podem roubar seus dados. E também você vai ter o acesso à questão parental, né, do controle parental, que eu acabei de falar. Então, são várias funções voltadas para a segurança, todas juntas, unidas. Mas existem pessoas que não precisam de controle parental, e, na verdade, elas querem mesmo ir assistir as novelas coreanas que estão no Netflix, tudo bloqueado para o Brasil. Então, você consegue também criar um servidor VPN através desse roteador. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os conectores RJ45, os conectores de rede. Bom, nós vamos ter aqui uma porta azul, que é justamente a 2.5 gigabits. Essa porta, ela é WAN e LAN. Temos mais uma outra porta, que é também WAN e LAN, que é 1 gigabit. E três portas, que são exclusivamente LAN, de também 1 gigabit. Caso você esteja utilizando esse roteador como access point, por exemplo, você vai ter, basicamente, cinco opções de portas LAN. Mas, para conexões WAN, você só tem duas portas. Então, você tem duas portas ali que vão trabalhar de duas formas. Automaticamente, ele reconhece o que é WAN e o que é LAN. E mais três portas ali para você utilizar exclusivamente como LAN. Além disso, você vai ter também aqui o conector para energia e o botão para ligar. Do outro lado aqui, você vai encontrar duas portas USB. Uma delas é 3.0 e a outra é 2.0. O que você pode fazer com essas portas USB? Você consegue colocar alguns dispositivos para fazer compartilhamento de arquivos. Ele vai reconhecer os formatos de HFS+, NTFS, EXFAT e FAT32. E ele vai ter algumas funções suportadas. O Apple Time Machine, um servidor FTP, servidor de mídia ou um servidor Samba. E não é aquele Samba, eu não sei sambar, mas não é esse Samba. É o Samba, servidor de arquivos Linux que conversa com Windows. Então, caso você não saiba qual é esse servidor, é porque você provavelmente não precisa. Mas vamos continuar esse vídeo. E agora vamos falar um pouquinho sobre as tecnologias do Game Center. Porque, afinal, esse é um roteador gamer. Quando a gente fala das características importantes para gamers, nós sim precisamos de bastante velocidade na nossa taxa de transferência. Mas, além disso, é importante ter uma baixa latência e uma alta prioridade na rede. Porque, às vezes, você está jogando o seu joguinho maravilhoso lá, só que seu pai, sua mãe, sua tia, seu sobrinho, seu periquito, seu papagaio, todo mundo está assistindo alguma coisa de streaming. Ou algo específico que gasta bastante da banda. E isso faz com que, dependendo da situação, você perca a prioridade na rede. E quando você perde essa prioridade, você aumenta a latência. E, em determinadas situações, isso pode ocasionar você conseguir dar aquele headshot ou morrer para um headshot. É. Então, nós vamos ter o Game Accelerator, o Game Statistics e o Game Protector. Basicamente, vamos ter um específico para a latência, um que vai te entregar estatísticas, justamente para você saber tudo o que está acontecendo e também poder definir outras estratégias, talvez tirar alguém da sua internet, né? De repente, colocar alguém para controle parental, né? De repente, a pessoa não está sabendo utilizar a sua liberdade, não é mesmo? E também, você tem a opção do Game Protector para aumentar a sua proteção online. E todas as configurações desse roteador, você vai fazer através do aplicativo Tether. Então, você vai precisar fazer o download desse aplicativo para o seu iOS ou para o seu Android. Você faz a instalação e, então, depois você configura o seu dispositivo. Além de você poder fazer essa configuração pelo aplicativo do celular, você também vai conseguir fazer através do seu navegador. E uma coisa muito importante é... A gente vai ter um vídeo falando sobre todas as configurações possíveis. Por quê? Porque é muita coisa. São várias ferramentas diferentes. Então, a gente vai ter um vídeo específico para falar sobre o painel de controle do GX90. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e mais do que gostado desse vídeo, gostado desse roteador. E eu espero que você tenha cada vez menos latência na sua vida e mais vitórias. Eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!